Pessoal, chegou agora aqui da Mormai a caixa com os dois capacetes de lançamento. Tá aqui, ó, nota fiscal. Chegou direitinho. Tá aqui, ó, nota fiscal. E agora vamos abrir, né? Vamos abrir e fazer esse unboxing aqui dessa novidade. Um ano já esperando esse capacete aqui que eu já tinha falado com o pessoal da Mormai, que era a minha expectativa pra eu poder fazer viagens. E tá aqui, ó. Eu vi que vocês gostaram quando eu fiz a postagem no Instagram. E vamos fazer um unboxing, claro, com a faca do Rambo. A gente vai abrir com a faca do Rambo, né? De forma muito tranquila, singela. E, né, a gente sem danificar nada do produto, né? A gente abre sem danos. Sem danificar a caixa, sem danificar o produto, nada. Aí, nem danificou a caixa, tá vendo? Aí. Faca do Rambo. Ih, deixa eu guardar a faca do Rambo aqui. Vamos guardar a faca do Rambo. Essa faca aqui, ela é afiada. Os haters aí, pensar que não tem faca afiada, tem. Ó, vamos lá. Tá aqui, ó. Caixa, só que eu abri de cabeça pra braço, mas tudo bem. Vamos lá, vamos abrir. Eita zoa, eita lele, olha. Capacete, Mormai. Deixa eu mostrar aqui. Essa caixa da Mormai que é linda. Mormai.com.br. E esse aqui é o... Ah, esse aqui é o que eu tava esperando. Cordilera, flagship, tamanho, cabeção, 62. Eita, será que é isso mesmo? Ah, é, vamos lá. Esse aqui é o escamoteável. Já, já eu vou abrir pra vocês. Vamos tirar o outro, que é o aberto. Tá aqui. Vamos abrir, será que vai? Tá aqui, esse é menorzinho. E olha só que legal, a caixa da Mormai é super... Ainda tem um pegadorzinho aqui, ó. Muito legal. Tá aqui, esse é o Light Solid. É o capacete Mormai, tamanho 61. É uma coisa legal, geralmente o capacete pequeno, assim, aberto, você não tem uma numeração 61. Geralmente termina em 60. Alguns nem em 60. Isso é legal, tá? Bem, bem legal. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, caixa. E dá pra perceber a diferença no tamanho, né, galera? Aqui, a diferença no tamanho é perceptível. Tá aí, ó. Esse aqui. Vamos começar pelo pequenininho, porque esse aqui é a cereja do bolo. Vamos começar pelo pequeno. O aberto, né? Vamos lá, aqui. Com toda a delicadeza que eu não tenho. Vamos lá. E eu quero mandar um beijo pra galera da Mormai, tá? Valeu, pessoal da Mormai. Primeira mão pra vocês. Tá aqui. Esse aqui é o aberto. Muito legal. Vamos lá. Deixa eu baixar aqui um pouquinho mais. Vamos lá. Ele vem todo protegido. Ele vem com um plásticozinho. E aí, galera. Lindão o capacete aberto. Lembrando, eu sempre gosto de fazer as observações. Capacete aberto não é tão seguro quanto capacete fechado. Principalmente pela parte da face, tá? Eu sempre gosto de lembrar, mesmo eu sendo patrocinado por uma marca de capacetes, Mas eu quero deixar claro pra vocês que capacete aberto, ele não é mais seguro do que o capacete fechado. O que é capacete fechado? É aquele capacete que você tem proteção na face, tá? Esse aqui, ele não protege a face, tá? Esse aqui é uma viseira e a viseira não protege. Então eu quero deixar bem claro pra vocês que independente de qualquer coisa, o capacete, ele protege a cabeça. Ele é homologado pelo Inmetro, tá? Todo licenciado, homologado. Tá aqui o seu do Inmetro. Mas esse é um capacete que ele não é mais seguro do que um capacete fechado. Vou deixar claro pra vocês, tá? Dito isso, olha que lindeza, galera. Tá aqui, ó. Certificação europeia. Encaixe pra óculos, ergonômico. Cinta jugular com sistema RevSafe acoplado ao casco. Que é aquele sistema extremamente seguro, ó. Com aquele botãozinho que a gente já conhece, que tem todos os capacetes da Mormay. Isso aqui dá mais segurança, tá? Olha o acabamento aqui. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas tem uma textura diferente, um acabamento diferente. Eu tô vendo aqui também a selo do Inmetro, como eu falei. Tá aqui o nome do capacete, que é o Light. E essa versão Solid, né? É um preto, é um preto fosco, Mormay. Galera. E outro detalhe interessante, é essa viseira que ela tem um acabamento aqui na ponta. Tem um acabamentinho aqui, bem diferente. Bom, vamos tirar aqui. Vamos tirar esse papel. E já já eu vou vestir pra vocês. E olha que legal que tem. Só capacete da Mormay, né? O ícone, eu não sei se dá pra ver. Deixa eu ver se dá pra colocar aqui. Aí. Esse íconezinho, deixa eu mostrar aqui pro pessoal do Instagram que tá assistindo também. E tem esse íconezinho aqui. Deixa eu ver se dá pra levantar. Dá. Esse íconezinho aqui é pra demonstrar que dá pra colocar óculos. Ele tem uma canaletinha que dá pra colocar óculos. Então tá aqui o ícone. Então o pessoal que usa óculos vai poder usar o capacete da Mormay sem dificuldade. Aqui manual de instrução, garantia. Tamanho 61. Isso é difícil de achar. Tá em capacete aberto assim. Um tamanho grande pra quem tem cabeça de arromba navio. Vamos lá. Dito isso, agora vamos pra cereja do bolo. Eu adoro. Eu curto capacete aberto, né? Pra fazer... Pra ir ali na padaria, comprar um pãozinho, né? Vamos lá. Tá aqui. Esse era o capacete que eu tava esperando pra poder fazer viagem. É um capacete escamoteável, tá? Lançamento da Mormay. Ah, galera. Que legal, viu? Parabéns a Mormay que lançou esse capacete aqui. Eu tô fazendo de primeira mão pra vocês, tá? Esse unboxing. E olha aqui. E essa cor que eu escolhi é maravilhosa. Deixa eu colocar aqui do lado. Deixa aqui. Deixa aqui do lado. Tá aqui. Eu não sei se vocês estão vendo direito ou estão vendo, sim. Eu tô ali olhando pela câmera. Pelo monitor remoto. E... Primeiras impressões. Olha, eu já pedi aqui, já mexi aqui. Já fui logo mexendo aqui na... No acabamento. Tá aqui. Olha que coisa linda, galera. Que que é isso, pessoal? Olha esse capacete. Eu vou dar a impressão, tá? Primeiro, uma coisa que me preocupava demais é a textura e... A textura desse casco, né? Se o casco tinha aquela textura de capacete de casca de ovo que a gente vê lá no AliExpress. Aqueles capacetes bem vagabundos, né? Gente, essa é a minha preocupação, tá? Teve marca aqui no Brasil, marca que eu gosto bastante, que lançou capacete já há alguns anos. Hoje já não fazem mais capacete assim. Quando eles lançaram, o capacete era bem uma textura de casca de ovo. Bem capacete vagabundo do AliExpress. Esse aqui não é assim, tá? Qualidade do capacete você já percebe no toque. Só no toque você já percebe que o casco não é um casco vagabundo. É um casco muito, muito... Seguindo a qualidade dos capacetes de gama média, capacete de alta qualidade. Por que que eu chamo isso aqui de capacete de gama média? Porque eu não tô falando de um capacete top, né? Que custa mais de dois mil reais. Tá? Ah, é outra coisa. Eu não sei o preço, tá, gente? Não sei o preço do capacete. Eu tô aqui fazendo simplesmente o unboxing. E passando as minhas impressões. Bom, o casco é seguindo o padrão de capacete que a gente confia. Capacete Mormai. Tá? Uma coisa que eu já percebi é que não tem aquele pino lateral. Acho que pelo fato de ser escamoteável, né? E essa cor aqui, tamanho Arromba Navio, né? Também é o 62, cabeça de Arromba Navio. Essa cor aqui foi a cor que eu escolhi mesmo. Pedi pra galera da Mormai mandar. Olha que cor linda. Que é o Cordilera. Eu não sei se Cordilera é a marca, é o modelo. Ah, eu acho que é. É, é o modelo. Deixa eu ver aqui. Na caixa tem... É, na caixa tem. É o flagship. É, Cordilera é o modelo, tá, gente? Cordilera é o modelo. Esse aqui é o... É o grafismo flagship. Olha que coisa linda. Vamos lá. Vamos ver aqui o que é que tem. Design compacto. Também percebi isso. O capacete é menor, tá? Geralmente quando você vê um capacete escamoteável, ele é maiorzão, ele é grandão. Eu não tô achando, não. Tô achando ele menorzinho. Pena que eu tô sem um capacete Mormai aqui na hora pra poder mostrar pra vocês. Como eu tô fazendo tudo ao vivo, não dá pra pegar o capacete Mormai aqui em casa. Então, tá aqui. Design compacto. Óculos interno. Que era isso que eu tava querendo. Tava querendo demais isso aqui. Deixa eu baixar um pouquinho mais aqui a cabeça pra vocês do YouTube. Eu tô fazendo isso ao mesmo tempo com o pessoal do YouTube e o pessoal do Instagram. Então, tá aqui óculos interno, encaixe pra óculos e viseira flat com tratamento antirrisco e casco construído com resina termoplástica de alta resistência, HIR e TH. Tá aqui. E aqui outras coisas, tá? Sistema de tratamento da articulação, travamento da articulação, forração removível, sistema de ventilação. Uma coisa legal é que... Olha só o tamanho desse duto de ventilação. É bem maior, tá? Bem maior mesmo. Você abre aqui, você tem o sistema de abertura do duto, fechamento. Tá? Bem legal. E... Ah, já tá preparado pra Bluetooth. Muito bom. Vocês que ficam na dúvida. Poxa, tio Chico, dá pra colocar aqueles intercomunicadores Bluetooth? Dá sim. Já tá preparado pra isso. Ok? Muito, muito, muito bom, gente. Viseira com sistema de troca rápida e tecido de rápida secagem. Puts, que legal. Bom, já tô com o meu capacete da próxima viagem. Tá aqui. Uau, galera. Sistema de... Pra você baixar o óculos e pra levantar o óculos tá aqui na lateral. É super prático, tá? Eu tava um pouco incomodado com o capacete. O último capacete que eu viajei era aqui atrás. Eu não gostei muito. Aqui é bem mais prático. Então você tem aqui um levantamento e... Pra você descer e levantar o óculos interno. Lembrando, pessoal, é chamado óculos interno. Muita gente chama isso aqui de viseira. Não é viseira, tá? É óculos interno. É... Isso aqui ajuda demais quando você tá contra o sol ou até viagens mesmo. Eu só viajo hoje com capacete com viseira interna, tá? Com óculos interno. Desculpa. Óculos interno. Viseira é esse aqui, como eu disse. E óculos é isso aqui. Tá? Não é viseira interna não. Até falei errado aqui. Óculos interno. Beleza? Sistema de entrada de ar. Diferentão. Putz, tá parecendo aquelas máscaras de samurai. Tá bem legal o nariz saindo aqui. Parece aquelas máscaras de samurai. Muito legal, gente. Olha que coisa linda. Caraca, tá bem nervosão esse capacete. Ó, galera. Caraca, olha o nariz. Ó, as narinas saindo aqui, ó. Tá nervosão esse capacete. Muito legal. E tá aqui, ó. O sistema pra você fazer a abertura. Tá aqui, ó. Simples. Desengatou. Apertou aqui, ó. Desengatou, levantou. Tá aqui. Pronto. Pra fechar, travamento simples. Bem suave. Bem suavezinho, ó. Apertou aqui, levantou. Não precisa nem botar muita força. Pra fechar, desceu. Travou. Bem suave. Bem suave, galera. Muito legal. Ó o travamento. Super suave. E trava mesmo, tá? Então tá aí. Ah, deixa eu tirar. Deixa eu tirar o plástico, né? Vamos fazer as ondas da casa tirar o plástico, né? Vamos tirar. Tira o plástico. Tá aí, galera. Capacete Moromai escamoteável, cordilheira, flagship. Era isso que eu tava esperando pra minha próxima viagem. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal da Moromai. Parabéns, hein? Valeu. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. 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 Obrigado.